No céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não tem nada, ou não diga mais pra mim, e acha que o nosso amor está em contínuo. Oh, cantina, eu vou por aí sem destino, ao passo de um peregrino, de caminhar sem razão. Oh, cantina, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte, querida, querida. Você me revelou que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Oh, cantina, eu vou por aí sem destino, ao passo de um peregrino, de caminhar sem razão. Oh, cantina, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte, querida, querida, querida. Vai subir! Não, 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 não. Ok! Oh, 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 Candida, eu vou por aí sem destino Eu faço de um peregrino e caminhar sem razão Oh, 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 Candida, eu já não sou nada na vida Procuro a sua bebida, mais uma Procuro a sua bebida, mais uma Oh, 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 Candida, eu vou por aí sem destino Eu faço de um peregrino e caminhar sem razão Oh, 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 Candida, eu já não sou nada na vida Tocura só, pertença, pertença a luz